Qual foi a importância dele, qual a importância dele para a Força Aérea Brasileira? Eu sei que ele participa desse processo da criação da Força Aérea, porque ele era aviador, embora poucas pessoas tenham conhecimento, a aviação veio do Exército e da Marinha, e formou a Força Aérea Brasileira. Explica um pouquinho para o pessoal por quê, qual foi a atuação dele, ele atuou na primeira criação, acho que lá do Campo dos Afonso, explica um pouquinho sobre isso, por favor. O Eduardo Gomes, veja bem, ele queria ser aviador mesmo, piloto, mas ele teve um problema na visão, o que então levou ele a ser observador aéreo, observador aéreo, aquele que auxilia o piloto. Tanto não começou assim, em 1931, enfim, quando você tem a criação do Correio Aéreo Militar, ele vai ajudar a criar o Correio Aéreo Militar, e depois, na década de 40, você vai ter a criação do Correio Aéreo Nacional, vai fundir outros setores aeronáuticos, vai ser criado o Correio Aéreo Nacional. E desde então, se a gente pensar, desde a década de 30, o Eduardo Gomes, ele foi muito importante por realizar missões, por exemplo, às vezes no norte do país, enfim, também na Amazônia, lugares de difícil acesso. Ele levava, sempre auxiliava as pessoas mais carentes, levando... Ele era muito rigoroso, assim, pelas memórias de militares, de pessoas que conviveram com ele. Então, assim, sempre tinha que entregar a encomenda. Tinha gente que ficava brava com ele, mas Eduardo Gomes, até então, ele não era brigadeiro, brigadeiro era de 40, mas a gente tem que parar nesse local de difícil acesso para a gente descer. Ele falou, enquanto tiver um envelope e uma encomenda, eu vou entregar. Então, ele sempre foi assim, né? Para você ter uma ideia, então, assim, ele pensava muito, ele tinha um carinho muito grande pela questão da aviação, né? Então, ele foi muito importante nessa questão de levar, transportar, enfim, pacotes, encomendas para regiões mais carentes do país, remédio, para a população que mais precisava. E ele vai contribuir muito na década de 40, principalmente para melhorar a força aérea, né? Quando ele foi ministro, ele foi ministro da aeronáutica duas vezes, né? 54, 55, 65, 67. E na minha tese, eu trabalho um pouco de cada coisa, eu comento o que ele fez para a aeronáutica, para você ver, ele priorizava muito a atividade física também, exercício físico. Então, tem relatos que, mesmo chovendo, né? Tem um relato lá que, se eu não me engano, estava um tempo de chuva e o pessoal tinha medo do Eduardo Gomes, né? Então, o Eduardo Gomes estava chegando lá e ele estava chovendo e não tinha ninguém jogando tênis. Às vezes, ele gostava que o pessoal jogasse tênis, ele levou um tiro também, né? Ele gostava para poder melhorar o braço, ele jogava tênis, praticava, né? E ele chegou lá e colocou todo mundo para quadro. Não, vamos jogar tênis, todo mundo foi na chuva. E daí, o pessoal começava a ficar assustado, né? Até que, com esse jeitão dele, teve um dia que ele chegou escondido e ele ficou dormindo num quarto lá. E daí, o que acontece? O pessoal acorda, acorda. Se o brigadeiro sabia que vocês não estão na quadra, ele vai, né? E ele começou a dar risada, ele escutou tudo. Então, ele vigiava o pessoal, ele queria que o pessoal fosse praticar atividade física. Enfim, então, ele vai ser muito importante para a aeronáutica, né? Tanto é que, por exemplo, se você for... Onde que ele está enterrado hoje em dia? Ele está enterrado no cemitério São João Batista, do Rio de Janeiro, né? Engraçado que, para escrever minha tese, eu fui para lá, fui várias vezes no cemitério. Ele está enterrado no panteão dos aviadores. Não dá para você acessar a crívida. Quer dizer, você vê por fora, mas você não consegue entrar dentro. Você precisa de uma autorização da aeronáutica, né? E, em frente, está o túmulo do Santos Dumont, numa pedra enorme. Então, tudo isso simboliza a importância dele para a aeronáutica. O próprio coração dele, que eu falei, que está, se não me engano, no Museu Aeroespacial. Então, desde o fato dele ser ministro da aeronáutica, concorrer às eleições, ter participado dessa história do Correio Aero Militar, do Correio Aero Nacional. Inclusive, tem citações, passagens, que falam que foi ele que criou a oração dos aviadores. Como ele era muito católico, se eu não me engano, no ano de 1967, acho que em uma visita que ele fez no Vaticano, se eu não me engano, ele pediu para fazer uma oração para os aviadores, né? Nossa Senhora do Loreto. Então, tem algumas passagens, assim, que retratam como ele foi realmente importante para a Força Aérea.